Tudo bem, mas não esqueça que vai ficar se bebendo essa, tá bom? Vento, mas tire isso de cima de mim! O que é isso? Ai, se peço de nem seu macacão, você perdeu o juízo? Mais ofício nela! Oudar, estou vendo que o monstro está pronto! Mesmo com minha viagem perdida, não precisa se perder o dia todo! Vamos nos divertir com o Fallen Drankers! Pronto, essa passou perto! É, parece que finalmente esse fritício foi embora. Ainda bem, nem me falo. É, foi o truque mais estranho que Rita e Zellie já usaram. Pode falar só. Ranger, Madame Amoura, apareceu no parque. Estamos indo. É isso aí galera, vamos pegar esse cupido boboca. É hora de morfar! Poder do Ranger Branco! Poder do Ranger Neve! Poder da Ranger Branco! Poder do Ranger Azul! Poder da Ranger Amarelo! Poder do Ranger Vermelho! Poder do Ranger! Trazir de Ranger! Você também não! Todo mundo legal? É, lógico. Vamos nessa! Vocês não sabem com quem estão lidando? Tudo que vai, solta! Está na hora de mostrar, madame amor, a verdade das coisas. Vamos nessa! É! Vão ser vocês que vão me endireitar, né? Terminou, madame amor. Tem que se render. Ainda não! Crença, monstro! Crença! Tudo bom! Parece que mais uma vez eu estou por cima, Power Rangers! Agora vocês que devem se render a mim! Eu não faria isso! Pronto, galera! Vamos nessa! Agora! Vamos lá! Certo, rosa! Robo azul! Falcão branco! Macaco vermelho! Macaco negro! Macaco amarelo! Minha sorte! Avivá! Vá! 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 Vá!